A Aeroporto Internacional do Panamá, Cidade do Panamá, já pensou em aproveitar uma conexão de algumas boas horas para você conhecer a cidade? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vem comigo que vai ter um Fui Confusco Super Vapit Vupit para conhecer a cidade do Panamá. Roda a vinheta. Pronto, minha gente, já estou saindo aqui do aeroporto. Foi tudo tranquilo lá em imigração, até porque eu disse que eu só ia fazer uma conexão. E aí só uma curiosidade, por aqui tem várias pessoas oferecendo, vários táxis oferecendo assim, você quer ficar seis horas comigo, sete horas comigo, oito horas comigo, que geralmente é um tempo de uma conexão aqui do Panamá. Então você paga entre 100 a 200 dólares um carro. Então se tiver mais de uma pessoa, você pode dividir esse valor. Tem guias também. Você tem dois guias aqui do Brasil, que moram aqui. Só que assim, é um valor que para mim, sozinho, não vale a pena. Porque, enfim, eu vou gastar aí entre 100 e 200 dólares, quase mil reais, para ficar um dia rodando aqui no Panamá. Então, o que eu fiz? Vou fazer um teste. Perguntei para a mulher aqui, voo de metrô. Então deu cinco dólares, mas vou precisar de fazer umas recargasinhas. Pelo que eu entendi, eu vou gastar aí uns sete, oito dólares. E alguma coisa, acho que eu vou fazer de Uber, para poder mostrar um trajeto diferente do que já está acostumado a ser visto por aí, que é o quê? De táxi. Então vamos nessa? Bora achar esse metrô logo, para a gente fazer aí esse rolê. Então, partiu. Aí é o seguinte, olha só. Eu estou aqui na estação de metrô do aeroporto, só para explicar. Vou tentar fazer três rolês aqui. A primeira é Casco Viejo, que é a parte antiga da cidade. Então, olha só, estou saindo aqui do aeroporto, passar esse vídeo aqui, vou descer aqui em San Miguelito, e daqui 5 de maio, é onde fica essa região que eu quero andar. E de lá a gente vai, literalmente, a gente vai descobrir junto. Eu vi vários juntos na internet, mostrando esse projeto de táxi. Só que a gente vai tentar fazer a versão econômica de metrô. Então, bora, partiu. Já estou pronto. E depois aqui, o shopping, para a gente ver se vale a pena comprar ou não aqui no Panamá. Bora, bora, bora. Ó, descendo aqui, corredor sul, para a gente ir em São Miguelito. Oi, peraí, 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 peraí. E aí, sai no lugar certo. Pronto. Por quê? Vai trocar de estação para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Então, bora, bora. Partiu. Pronto. Chegamos ao final da linha 2. Ó, São Miguelito. A exceção é ali. Desci, aí vim para cá, atravessei, e agora eu vou seguir aqui a aplicação de São Miguelito para pegar a linha 1, que é a linha vermelha, que vai me deixar agora no final. Aí eu pego aqui e só uma estação até lá. Então, vou mostrar tudo também. Inclusive, a estação final é do Albrook Mall, que é o shopping que eu vou... Sim, eu vou mostrar por aqui também. Então, aproveitando, já se inscreve aqui no canal, hein? Ativa as notificações, ativa o sininho, ó, plim, para você não perder nenhuma dica, para você saber, por exemplo, se você tivesse à tola no aeroporto, tem que ficar fazendo o que lá? Então, por que não dar um rolê e conhecer o lugarzinho e os locos? Então, aproveitando, arroba Flávio Fusco, vai lá no Instagram, e segue lá para pegar dicas em tempo real, para fazer tudo, tudo, tudo. Pronto! Com obra e tudo mais, saímos, ó. Estação 5 de maio, que é o metrô. Demorei mais ou menos uma hora para chegar. Como eu disse, eu estou com tempo de conexão de 10 a 12 horas, então... Mas como tem muito trânsito aqui também, tem que avaliar se você vai ficar esse tempo, às vezes no trânsito, porque olha só, já está tudo engarrafado, pelo que eu estou vendo aqui. Mas vamos lá, então, conhecer a parte antiga da cidade do Panamá. Estou amando já o rolê de conhecer um lugarzinho novo, ainda mais que eu saí de Cuba. Então, eu estou levantando um choque com uma realidade mais normal, vamos falar assim, né? Vamos nessa! gente, tão, tão, mas tão calor que eu entrei no mercado, aqui, para pegar o ar-condicionado. Não vou mentir, olha aqui, estou todo suado. Mas olha lá, uma curiosidade, aproveitando, a moeda oficial aqui do Panamá se chama Balboa. Só que todo mundo usa aqui dólar e nota. E Balboa só tem moeda para quantidades bem, bem, bem menores. Então, quando você chega no mercado, por exemplo, uma gelatina aqui, 72 centos, seria 72 centavos, como se fosse de dólar. Aí, olha, as balinhas, a mesma coisa, um dólar de 45, só que sempre vai estar com esse Bzinho na frente, está vendo por quê? É o significado de Balboa da moeda. Agora, vamos ver, quero saber quanto está uma coca. Olha aqui o valor de uma coca, 50 centos. Ó, a latinha, menos de um dólar, daria mais ou menos, são cinco reais. Ó, a de dois litros, um e noventa e oito. Com dólar e noventa e oito, isso daria, é, dez reais. Acho que está mais ou menos na média do Brasil. Então, biscoitinho integral, oitenta e cinco centos, ó, curiosidades que a gente só vê por aqui. Mas bora seguir o nosso rolê, porque a gente está indo para Casca e Viejo, para a parte antiga da cidade. Só que eu parei, porque estava muito calor, estou desacostumado. Agora sim, chegamos. Acho que é o vídeo que eu estou mais suado na história desse canal, porque está um calor louco, mas vamos lá. Chegamos aqui na parte mais antiga da cidade, conhecida como Casco Viejo, ou Casco Antigo. Antigo, Viejo, Antigo, Antigo. Viejo, Velho. A parte antiga da cidade. A gente está numa parte daquela, só que há muito, que muito tempo fez parte como se fosse uma muralha aqui da cidade há muito tempo. Lá na época de 1600, lá vai bolinho. E uma coisa muito legal é que, falando ainda de história, o Fusquinha traz os dados do rolê. Daqui a pouco a gente vai conhecer o canal do Panamá. Vou explicar um pouquinho melhor lá sobre. Mas, a cidade do Panamá foi declarada patrimônio mundial do Unesco em 1997. Então, mesmo que seja um turco rapidinho, é sempre legal você conhecer um pouco da parte histórica da cidade. A gente está falando aqui, de novo, essa parte mais antiga. Você vê, diferente daquele centro que eu estava caminhando ali, do metrô. Você vê, olha só, uma característica totalmente de um lugar mesmo, como se fosse uma cidadezinha histórica, pequenininha. Então, vamos dar uma caminhada aqui, mas chegamos na base do nosso rolê de casco antigo. Cheguei! A hora de comprar, a navidadora de ver, ver se eu vou comprar, né? O famoso chapéu Panamá. Esse chapéuzinho aqui, você já deve ter visto. por aí, vou colocar na minha cabecinha, o famoso chapéu Panamá, que ele é de uma qualidade tão grande, que ele, assim, ele fica enrolado assim, e ele não amassa. 45 dons. Estou pensando, isso eu levo, que são uns 200 e pouquinhos de reais, mas esse aqui é original. No Brasil, esse aqui vale mais de mil. Olha só. E aí, casco viejo mesmo. Tem lojinha de souvenir pra você comprar várias coisinhas e, claro, milhões de chapéus também. Chapéus ou chapéus? Não sei. Mas, enfim, olha que elegante. Rolê 3 em 1. Museu do Canal, Catedral Metropolitana, Praça da Independência. Tudo na mesma meiuca, praça, inclusive, que está lotado, inclusive de muitos estudantes. Tem aqui o Museu do Canal, ele conta um pouquinho da história do Canal do Panamá, que é um dos canais mais importantes do mundo, que liga o Oceano Pacífico ao Atlântico, que a gente vai a partir de agora. Quer ver só? Partiu pra lá? Bora! Pronto. Parte antiga, tchê, agora a gente vai lá pro Canal do Panamá. E aí, o que acontece? Aqui tem como pegar Uber e Taxi. E aí, eu peguei pelo mesmo valor. Daqui da parte mais antiga, né, do casco antigo, até o Canal do Panamá, 7 dólares. Vezes 5, 45 reais. Isso. E aí, agora eu já fiz tudo isso em 3 horas e fiz coisa pra caramba. Então, o dia tá rendendo. E agora eu sou o detalhe. Eu falei assim, gente, eu ia de ônibus, mas eu tô com tanto calor. E aí, eu tive que estar no ar-condicionado aqui no carro pra me dar uma relaxada. Então, olha só, já estamos no caminho pra falar. Então, bora, bora, bora. Bora, então. Vamos nessa. Seguinte, ingressos na mão. São dois ingressos, olha só. Total de 17 dólares e 22. Um, pra você ver os barcos passando. Eles já falaram, inclusive, que um agora são 10 pra uma. Uma hora vai passar um. Então, a gente já vai ver. Vocês vão entender o rolê. Por quê? Como eu disse, é praticamente fazendo um cruzamento. É um canal que liga o oceano Atlântico ao Pacífico. Um tá mais alto que o outro. Então, são como se fosse quatro degraus que as águas vão, entre aspas, enchendo. Aí o barco vai passando. Então, o ingresso, esse de 10, é pra ver isso. E o outro, de 7, 22, é pra ver um filme de 45 minutos que tem os horários. Enfim, são os horários pré-determinados pra você entender um pouco da história do canal. Então, como não sei se vão ter tempo pra ver, porque estamos um pouquinho correndo, a gente já tem uma lojinha aqui no rolê. Mas vamos nessa, tá vendo? Filme 3D que a gente vê um pouco da história do canal. Então, bora lá? Eu sou curioso pra ver o barco passando, hein? Vamos, então, com a história do rolê. Esse é o famoso canal do Panamá, que foi inaugurado em 1914, com a ideia que surgiu lá no século XVI, pra quê? Por meio de quatro comportos grandes aqui, que eles chamam de reclusas, unir o oceano pacífico ao Atlântico e encurtar as distâncias, principalmente aí das partes comerciais, dos navios, do mundo todo. Enfim, como eu disse, às vezes o custo ele vai de 100 a 200 mil pra poder fazer essa passagem. Não sei se você, inclusive, lembra do barco, agarrou aqui uma época, lembra? Enfim, e é isso, então a gente vai esperar agora, tentar um lugar de um ano só, pra gente ficar sentadinho ali e assistir de perto o navio passando por aqui. Vamos nessa. Gente, agora já começa, olha só, de estar passando o navio ali, deprimido aqui, inclusive eu. Mas é o seguinte, olha só, uma curiosidade, um navio gigante, um cargueiro, na verdade, de automóveis. E aí o cara tava falando aqui agora, o Guia, né, ele pagou pra passar aqui entre 300 e 400 mil dólares. Era uma passadinha aqui no rolê. Tem noção disso? Olha isso. É isso, gente, mas ele tava falando também uma outra coisa aqui, que as empresas, né, tipo assim, a economia que gera chega a ser às vezes de 15 vezes mais valor investido pra passar aqui. Por quê? Porque se não passar por aqui, vai ter que dar a volta pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, Argentina, Chile. Imagina dar uma volta? Tem também lá passar. aqui literalmente cortar a caminha. E aí, curtiu o rolê? Massa, né? Estamos aqui só dentro do ônibus. Muito massa, né, o canal do Paraná. Bora continuar a nossa missão. A gente tá indo agora para o Albuquerque Mall, o maior shopping da América Latina. São dois pontos de distensão. E ele fica mais ou menos uns 15 minutos do canal do Paraná. Então, com o mesmo cartãozinho do metrô, na porta já tinha esse ônibus aqui. E aí, com o mesmo cartão, já paguei, já entrei, 25 centavos. Barato. 20 centavos de dólar, dólar cinco reais, dá um real e 25 centavos, olha só, para poder chegar lá. Então, bora lá. Agora a gente vai fazer a nossa última parada com o carro para ver o que dá para comprar. De novo, isso tudo que eu mostrei tem menos de quatro horas. ou seja, o dia está rendendo. Vamos nelos. Gente, mais fácil esse rolê impossível. Primeiro ponto do ônibus lá no canal do Paraná e o último, literalmente, olha só, uma estação de ônibus aqui mesmo, dentro do shopping do Albuquerque Mall. Então, agora a gente vai ficar por aqui, porque, enfim, agora vou aproveitar o resto do dia aqui e aí uma outra coisa. Busco, não tenho tempo, não, enfim, minha conexão aqui no Panamá é curtinha. Tem um shopping chamado Metromall que fica mais ou menos aí de 10 a 20 minutos, dependendo do trânsito, do aeroporto. Então, é o shopping mais próximo do aeroporto e eu já fiquei sabendo que rola uma van para fazer esse traslado que sai mais ou menos entre a cada 20, 30 minutos para levar do aeroporto para o shopping, beleza? Então, não tem opção de muito tempo Metromall. T mais tempo, vamos ver se esse rolê vai valer a pena, a gente vai ver isso agora. Seguinte, eu estou voltando de uma viagem de Cuba, por isso que eu fiz essa parada aqui, inclusive uma coisa bem legal, quem viaja com a Copa, como eu já tinha comentado, tem direito a fazer uma parada de até dois dias aqui no Panamá, então você não vai precisar pagar mais nada por isso. Exemplo, você vai para Aruba, no Caribe, saindo de São Paulo, então São Paulo, Panamá, fica dois dias aqui do Panamá para Aruba e você fica dois dias sem precisar pagar mais nada por isso, na parte da passagem, ou fazer como eu fiz aqui, beleza? Então, como estou voltando de Cuba, estou morrendo de vontade de comer o McDonald's, comprei o McDonald's aqui para poder comer, foi total de R$7,25, R$7,25, R$7,25 dólares, com R$25, dá mais ou menos R$35, e aí eu paguei de novo em dólar, dólar, dólar mesmo, e as moedas são aqui ó, em Balboa, lembra que eu falei em Balboa? Essa é a Balboa, aqui ó, uma Balboa, que é a moeda local deles, tá vendo que tal? Só para você não estranhar, quando é nota, dólar, e quando é moeda, Balboa, beleza? Então, bora comer que eu sou com fomito, e a gente vai rodar daqui a pouco, partiu. Estou andando por aqui, acabei de chegar, confesso que eu não tenho visto coisas, preços da 1, legais assim, mas uma coisa muito legal, olha só, tem um totem, onde você consegue, olha só apontar o QR Code para cá, está vendo, olha só que tem cupom, só exclusivo para turista, olha que legal, é bom, esse é bom, e agora a gente vai lá no Panafoto, um moleque que eu já tinha visto na internet, que é especialista em eletrônicos, espero que tenha preços legais. Gente, decepção, enfim, acho que eu criei muita expectativa, não gostei, estou rodando, rodando, rodando as lojas, estou achando os preços muito parecidos com o Brasil, então não sei se vale a pena comprar, levar isso tudo, para ser basicamente o mesmo preço, tem algumas lojas que eu confesso, que está com uma cara de ser coisa falsa, entendeu? E aí, eu não estou comprando nada, eu já tenho uma hora que eu estou rodando, um exemplo, a GoPro que eu quero comprar, quero comprar a última, né, que saiu, no aeroporto está 429 dólares, aqui está 419, só que aí tem que colocar mais 7% de imposto, então o valor vai para 440, alguma coisa, aí tudo bem, tem um negócio que chama Tax Free, que você pega a taxa, Tax Free em português é taxa gratuita, você pega esse dinheiro de volta, 7% eu fico pensando, eu vou ficar entrando em uma fila de aeroporto, eu já peguei isso uma vez na Europa, você pega uma fila, dependendo, mas agora que meu voo vai ser de noite, enfim, decepcionado, não rolou gente, agora eu vou voltar para o aeroporto, eu vou comprar meu GoPro lá mesmo, que triste, perdão, é legal a gente mostrar aqui, enfim, a parte de compra não foi, mas a parte boa é que a gente fez um rolê muito maneiro, curtiu, curtiu né, então, é isso, bora voltar para o aeroporto, porque aqui não está rolando mesmo gente, não está. De volta, uma hora certinho de volta, sair aqui às 9 da manhã, lembra do mesmo aeroporto, ao final do dia, estou voltando, eu vou só 10 da noite, cheguei até com 4 horas de antecedência, ou seja, o rolê deu certo, então, faça isso na sua próxima viagem, eu estou com o meu cartão, dizendo que eu vou até guardar de recordação, afinal, a cidade do Panamá, é uma das principais capitais da América Central, as Américas, vamos falar assim, então, acho que é uma oportunidade muito legal de você conhecer, destino novo, sem precisar pagar quase nada por isso, afinal, por exemplo, isso tudo agora, uma hora de metrô, 35 centavos de dólar, isso não dá nem 1,50, nem 1,60, ou seja, às vezes tem esses rolês de táxi, que vão cobrar 100 a 200, vale a pena colocar pelo conforto? Talvez vale, mas gente, super, agora sozinho, rola na dica do Fuso, que dá certo, tá bom? Vou aproveitar então, para encerrar, as comprinhas, acho que vou comprar só mesmo a GoPro, aqui no aeroporto, estava mais barato, e, encerrando o vídeo, a gente se vê então, beijos, até mais, e segue lá no Instagram, arroba Flávio Fuso, vou deixar aqui na tela, ativa o sininho, ativa as notificações, já se inscreve aqui, para não perder nenhuma dica de viagem, combinado? E se vê no próximo vídeo, até mais, tchau, fui! Fui com Fusco!